O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Tu amor, e? Olha, olha, e agora a subir a rua. Cheirou-me a queimar, vim aqui ao pé dos pais da praia, aqui ao terraço. Está um prédio a arder na mira que devia-se ao andar da rua. É o andar da rua, do lado da varanda. Vê-se as da varanda de aqui. Ah, que horror! Sim, é ano pra vir, não? Tenho certeza. Sim, é o terraço de tarde, é exatamente do lado direito. Um fundo espécie negro na frente da rua. Que horror! Devem estar porque ouvem-se iremos na Almirante Reis. Ouvem-se irem. Não, vou agora lá sem mais um terceiro filho. Olha, que horror! Eu agora nem estava a perceber o que estava a ver. Não estava a perceber. Mas isto foi a coisa de minutos. Isto foi. É precisamente... Sim, 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 Maria. É precisamente a Marquise dele que está a ver. Como o fundo espécie. Não se vê nada. As meninas aqui estão adentas. Os torres. Os torres... Os torres... É o último andar. Parece-me que simplesmente vão ser zoeberadas à bocadinha. E o fundo espécie o levanta de cima. Não vêm mais. Porque as laterais não se vê. É mesmo a Marquise dele. É a Marquise dele. É a Marquise dele. Acho que eu deixava a conferência ligada. Algum tipo de circuito, alguma coisa. Algum tipo de circuito, alguma coisa. Entendam-se? Bem? Pois. Pois. Bem. E o fundo, é um dos quais do meu problema não tem esta regência. Não. 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 Não, não. Não. Não, não! Não. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL